O que é a macromolécula? E das proteínas nós vamos estudar as enzimas, tá bom? Depois a gente vai estudar os carboidratos, né? O que são os carboidratos? Os carboidratos são os hidratos de carbono, então são aquelas moléculas formadas por carbono e hidrogênio. E essas moléculas, elas podem aumentar o seu nível de complexidade formando polímeros como amido, celulose, hemicelulose, pectina. Então, todas essas substâncias que vão formar parede celular ou que vão formar outras estruturas ali dentro da célula. Elas podem formar lipoligosacarídeos, então tem várias outras estruturas que podem ser formadas. Nós temos os lipídios, né? Os lipídios, eles vão ser importantes tanto na forma de ácidos graxos, que vão formar a membrana plasmática, os fósforos lipídios, quanto a formação de gordura dentro da célula, que vai ser uma forma de estoque de energia para alguns tipos de célula, né? Então, eles vão formar triglicerídeos que vão ser estocados na forma de gordura. Os ácidos nucleicos, né? Então, eles são... As unidades monoméricas é o uracil, tiamina, citosina, adenina, guanina, né? Então, esses monômeros, eles vão formar os ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, e essas estruturas dos ácidos nucleicos, eles vão conter as informações para que ocorra a síntese de proteínas e que expressem as características da célula. Então, a gente vai dar uma estudada nisso aí também. Música